Olá pessoal, bem-vindos todos aqui novamente ao canal da Gaita Ponto Nós vamos trabalhar hoje os conhecimentos da bacharia Estradela Que é essa bacharia, semelhante àquela do acordeão aterno Num instrumento afinado em Ré e Sol Ré e Sol é uma afinação muito usada Para a Gaita Ponto, aqui no Brasil A Universal foi um dos fabricantes que teve essa afinação como padrão E muitos outros fabricantes, inclusive italianos, hoje produzem acordeões diatônicos em Ré e Sol Para o mercado brasileiro Um dos acordeonistas mais conhecidos Que usa essa afinação praticamente em todas as suas gravações Ré e Sol, é o Renato Corguetti Então, devido a muitos pedidos Nós vamos fazer aqui essa introdução a essa afinação Usando um instrumento de 40 abaixo Com bacharia Estradela A bacharia Estradela tem esse nome Porque ela foi inventada, provavelmente, no ano de 1890 Pelo fabricante Dallaté Na cidade de Estradela Que fica no norte da Itália, ao sul de Milão Estradela E depois ficou conhecida Aqui no Brasil é conhecida com esse nome Esse instrumento é um instrumento híbrido Por que nós chamamos de híbrido? Porque ele tem aqui no seu teclado O teclado diatônico, né? Bisonoro Ele toca uma nota Cada botão toca uma nota ao fechar o fole E outra nota ao abrir o fole Sendo essa a principal característica do diatônico Na bacharia Nós não temos essa característica Os botões são unisonoros Eles tocam uma nota só A mesma nota fechando e abrindo fole Temos aí, então, o instrumento híbrido Esse instrumento é muito raro na Europa E muito raro no Nordeste Brasileiro É mais conhecido no Sul do Brasil Nos Estados do Sul do Brasil Esse instrumento se desenvolveu muito E é bastante usado Bom Eu recomendo para quem está iniciando com uma gaita ponto Com o acordeão diatônico Começar com o instrumento de oito baixos Por que? O instrumento de oito baixos Ele é chamado de instrumento transpositor Isso significa que a bacharia Os oito baixos Eles já vêm transpostos nas tonalidades Que você tem no teclado Então, se você tem lá um teclado Afinado em dó e fá Os seus oito baixos Eles vão estar organizados para dó e fá Se você tem um teclado Em sol e dó Os seus oito baixos Eles vão estar organizados também Para sol e dó Uma vez que os oito baixos Também são diatônicos Bisonoros No acordeão híbrido Que é esse caso aqui Com a bacharia de estradela A bacharia não necessariamente Corresponde a uma organização Que beneficia o teclado Então você tem que entender um pouquinho mais De harmonia musical De teoria musical Você vai ter que procurar os tons aqui E é sobre isso que nós vamos falar hoje Vou tentar localizar aqui os sons Que são os tons que estão à disposição Aqui no teclado Nós sabemos que O acordeão diatônico Toca em determinadas tonalidades Se você tem um acordeão diatônico Afinado em sol e dó Você vai tocar em sol maior Dó maior E nos seus relativos Se você tem um acordeão diatônico Afinado em ré e sol Você vai tocar em ré maior Em sol maior E nos seus relativos E esses tons Eles já estão à disposição Nos oito baixos Quando é mais de oito baixos Vinte e quatro Trinta e dois Quarenta Quarenta e oito Sessenta Oitenta baixos Você tem que procurar esses tons aqui Você tem que saber localizar E é sobre isso que nós vamos falar hoje Bom Esses quarenta baixos Para a gente entender melhor Eles são um recorte Dos cento e vinte baixos Da 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 sanfona De cento e vinte Né Da Do acordeão diatona São os mesmos baixos Mas é um recorte Daqueles baixos ali Se você tem Uma gaita ponto Com vinte e quatro baixos Esses vinte e quatro São um recorte Desses quarenta aqui Mas é os mesmos baixos Não muda nada É a mesma organização Só é um recorte Diferente Certo Vamos trabalhar hoje Com os quarenta E a partir dos quarenta Eu tenho certeza Que você vai conseguir Se localizar aí Na sua sanfona De trinta e dois Quarenta e oito Vinte e quatro Né Seguindo essa mesma ordem Que nós vamos trabalhar aqui hoje É Vou aproximar aqui Para nós vermos De perto Os baixos Então nós temos aqui Os quarenta baixos Né E são organizados aqui Em cinco Na horizontal Que é mais diagonal Do que horizontal Né E oito na vertical Nós vamos contar As fileiras Na vertical De dentro para fora Começando aqui De dentro do acordeon A primeira fileira vertical De dentro aqui Nós chamamos de Contrabaixo São notas Notas graves A segunda fileira De dentro para fora É o baixo O baixo propriamente dito A nota Que dá nome ao acorde Né Nesse caso grave Porque é o baixo A terceira fileira Essa do meio São os acordes Maiores A quarta fileira São os acordes Menores E a quinta fileira São os acordes De sétima Da dominante Nós vamos usar aqui Para os baixos O dedo três E para o acorde maior O dedo dois Mas existem métodos também Que recomendam O dedo quatro Para o baixo E o dedo três Para o acorde maior Você pode escolher O que fica melhor Para você Né Normalmente os métodos Mais clássicos Eles trabalham Com quatro e três Né E os mais Voltados para a música popular Trabalham Treze e dois Bom Como é que eu me localizo Aqui nos baixos É Se você passar a mão Em cima dos baixos Aqui Você vai notar Que tem um botão Que tem um relevo É O relevo baixo Como se fosse um furinho Né Esse botão É a nota Dó É o baixo De Dó A partir dele Eu vou localizar As outras notas Eu vou me orientar Na baixaria Do lado do Dó Na terceira fileira Você tem o acorde maior De Dó Dó maior Então você vai localizar Lá no seu Acordeon O baixo de Dó O acorde Dó Colocar ali os dedos Três e dois Nós vamos praticar um pouquinho O ritmo da vaneira Tá O ritmo da vaneira Nós vamos contar Um E dois E 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 Pronto Esse mesmo ritmo Nós vamos executar também Em Sol E em Ré Se você subir Na diagonal Vamos chamar de horizontal Mas eles estão mais na diagonal Uma fileira Para cima Tomar aí os botões Da segunda fileira vertical E da terceira Você tem aí o acorde de Sol Baixo de Sol Acorde de Sol Onde é que se localizam aqui no teclado As notas do acorde de Sol Se você tocar na segunda fileira Os botões Os botões Três, quatro e cinco Fechando Você tem aí o acorde de Sol Certo? Se você subir aqui mais uma fileira Do Sol Subindo Na horizontal E pegar os mesmos botões Da segunda fileira vertical E da terceira Você tem aí o acorde de Ré Baixo de Ré Acorde de Ré Onde é que se localiza o Ré Aqui no teclado Se você tocar os botões da segunda fileira Botões um, dois e três Você tem aí o acorde de Ré maior Certo? Bom, essa posição aqui Sol e Ré Serviria para você tocar Por exemplo, nesse instrumento aqui Afinado em Ré e Sol O Valeirão Missioneiro Estamos tocando na fileira Na segunda fileira Que ela caracteriza As notas Dos acordes de Sol e Ré Sol fechando E Ré abrindo Ok A primeira fileira de botões Fechando Você tem o acorde de Ré Vamos tomar aqui Botões 3 4 e 5 Você tem o Ré fechando Ré maior Se você subir uma fileira de botões aqui Na baixaria Sempre observando O baixo é a segunda fileira vertical E o acorde maior A terceira fileira vertical Né? Desde os 3 e 2 Se você subir aqui É... A fileira de cima do Ré Você tem o acorde de Lá Lá maior Tá? Vamos localizar o Lá maior aqui no teclado Vamos tomar aí Os botões Da segunda fileira O 3 Da primeira fileira O 6 E o 7 Abrindo Na posição abrindo Aí você tem o Lá Lá maior Certo? Ré maior fechando Lá maior abrindo Essa posição Nós estamos tocando aqui em Ré maior Ela serviria, por exemplo Pra você tocar Aqui nos baixos Pra você tocar A bandeira grossa Então nós temos aí Recordando Sol maior fechando Né? Em cima do Dó O Dó é aquele botãozinho Furado Né? Com o relevo baixo Em cima do Dó tem o Sol Fechando Pra cima do Sol tem o Ré Abrindo você vai tocar aqui Na segunda fileira E fechando você pode tocar na primeira Né? O Ré tá em cima do Sol Em cima do Ré Tem o Lá maior No Lá você vai tocar Usando Um botão da segunda fileira E dois da primeira Tá? Então você já tem aí Os acordes Da Do teclado E dos baixos Né? Pra Sol Ré E Lá Com esse acompanhamento aí Você consegue tocar Músicas simples Né? Espero ter ajudado A todos aí A entender um pouquinho melhor A baixaria Extra dela E escrevam aí Mandem as suas Perguntas Curiosidades Né? Façam comentários Escrevam pro e-mail Né? Fiquem à vontade aí E vamos Trocando informações aí Espero que todos É... Prossigam aí Avançam no seu Estudo de Gaita Ponto Né? A sanfona É... Voz trocada E... Até a próxima Um abraço